Olá Brasil, olá amigos, estamos de volta com mais um conteúdo aqui no nosso canal, no JNTV. Muito bem, hoje a notícia é boa, vocês que visitaram já as redes sociais do Cristiano Neves já estão sabendo que ele teve alta, inclusive esse final de semana nós teremos show com o cantor Cristiano Neves em São Paulo. Então o Cristiano já está em casa, já está se recuperando, está tudo de bom, as orações valeram muito. O nosso cantor agora tem que se cuidar mais um pouquinho para não voltar para o Beneficência Portuguesa. Deus me livre, longe disso. Então estou passando aqui para dar essa nota bacana e ouvir mais uma vez esse grande amigo, que é o Cristiano Neves, convidando você e falando que já está em casa. Com a palavra, Cristiano Neves. Olá você de todas as redes sociais, aqui é Cristiano Neves, passando aqui para mandar um grande abraço para todo mundo, felicidades. Viu, é, e sabadão está chegando aí, é, dia 22 de julho de 2023. Cristiano Neves vai estar aí em São Bernardo do Campo fazendo super show, juntamente com a Cássia e Zé Gonçalves, tá bom? A festa vai ser na Esplanada do Planalto Municipal, é de São Bernardo do Campo. Bom demais, show de bola, primeira festa nordestina, tá bom, gente? É, vou estar lá e levar essa família e essa noação também, beleza, gente? Um abraço para todo mundo, felicidades e até lá. Estamos juntos, Cristiano Neves. Olha, vou estar no palco às 20 horas, é, cantando para você às 8 da noite. Até lá. Muito bom, né, gente? Saber que o nosso cantor está bem. Agora é torcer que ele continue com a sua agenda, né, fazendo muitos shows por todo o Brasil e alegrando os corações. Gostaram do conteúdo de hoje? Porque eu, ó, gostei demais. Foi muito bom saber que meu querido amigo está de volta em casa e retornando para os trabalhos, tá bom? Um beijo para todo o Brasil, fiquem com Deus. Não é inscrito aqui nesse canal, inscreva-se e deixa aquele like bem joinha para mim, tá bom? Beijo, fica comigo. Tchau.